O projeto de autoria da deputada Joana D'Arc institui uma campanha estadual denominada Escola Amiga dos Animais. Pelo texto da matéria, as escolas da rede pública de ensino devem promover atividades extra-classe relacionadas à campanha, além de formar parcerias com instituições que defendem a causa animal para incentivar e ensinar os cuidados que devem ser tomados com os animais domésticos. Na justificativa da proposta, a parlamentar explicou que a interação das crianças com os animais nas escolas proporcionará ensinamentos práticos dos professores sobre o tema. Ainda de acordo com a matéria, questões como adoção consciente, guarda responsável e a importância da castração para evitar a superpopulação de cães e gatos abandonados nas ruas devem ser sempre abordados durante a campanha. O projeto está em tramitação na casa e deve entrar na pauta de votação ainda esta semana.